Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal Osmar Cola, trazendo mais novidades para você e hoje é sobre o WhatsApp. É uma extensão do WhatsApp que você pode utilizar para esconder quando você está digitando e também para esconder quando você está no modo online, ou seja, as pessoas vão entrar e não sabem se você está online ou está offline e também não sabe se você está respondendo essa pessoa, se você vai estar respondendo para ela ou não e você já está mandando a mensagem e ela nem viu o que você está enviando. Isso aqui é uma extensão muito bacana que vale a pena você conferir e eu vou passar e mostrar para você como ela funciona. Tem muitas funções, mas o intuito do vídeo é mostrar essas duas funções hoje, nos próximos vídeos eu vou mostrar mais. Por isso, eu vou te convidar a se inscrever no canal clicando no botãozinho logo embaixo em se inscrever e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos outros vídeos que vêm por aí que tem muito mais funções nesta ferramenta, somente nessa, tem várias funções e eu vou fazer muitos vídeos falando sobre cada vídeo falando sobre uma dessas opções. Então você não pode perder. Vamos lá para a tela agora então que eu vou mostrar para você como faz para você usar essas duas opções nesta legal ferramenta e vou deixar o nome dela também. Muito bem pessoal, já estou aqui na tela e no meu WhatsApp Web para mostrar para vocês então essas duas opções que a ferramenta tem. Mas qual é essa ferramenta? Essa aqui. É o WA. Vou deixar na descrição do vídeo o nome também. WA Download Groups Phone Numbers. Essa é a ferramenta que você vai precisar baixar aí e como faz para você baixar. Vou mostrar aqui já também. Você vem aqui, abre uma nova ferramenta, vem em apps. Isso eu estou mostrando aqui no Chrome, tá? Vem aqui em Web Store para você encontrar a ferramenta. Vou mostrar aqui para vocês como faz. o WA, você vai procurar aqui, WA. Vamos ver aqui o nome que eu já até esqueci. WA tracinho, down, load, group. Essa aqui então, pessoal, digitou ali o nome da extensão que eu vou deixar aí para vocês. Vocês podem ver também aqui pelo vídeo. Essa é a extensão. Ela já está adicionada aqui para mim, mas para vocês vai aparecer um botão de adicionar. Você pode clicar nela. E aqui você vai poder ver tudo que ela faz, tá? Então é essa extensão aqui, bem tranquila. Ela faz, ó, bom, faz muita coisa aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês no decorrer dos vídeos, em alguns que eu vou fazer aqui sobre muitas opções que essa ferramenta tem, tá? Você vai ter o botão de adicionar a sua extensão ao Chrome. Você vai clicar em adicionar e ela vai aparecer aqui. Se ela não aparecer aqui, você vai clicar aqui nesse ladinho aqui, que elas vão aparecer todas as extensões tuas aqui. E você tem que deixar ela ativada aqui, com o botãozinho azulzinho. Se ela estiver em cinza, você clica em cima para ela ativar e ela vai aparecer aqui, tá? Então, beleza. Mostrei, então, como vocês procuram para vocês ativar ela aqui e instalar ela aqui no Chrome, tá? Agora vamos lá. Então, pessoal, agora aqui na ferramenta, já aqui no WhatsApp. Então, vou mostrar para você aqui. Vamos abrir aqui a ferramenta. Então, aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então, ela é instalada agora aqui no Chrome. Você dá um clique em cima dela para ela abrir aqui. Bom, abriu a ferramenta aqui, pessoal. E, olha, tem muitas funções muito bacanas. Opa, está atualizando o WhatsApp aqui. A página, no caso. A ferramenta aberta. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Então, tem muitas funções, tá? Mas essas duas aqui é que eu vou mostrar para você. Essa já está ativada. Esconder online. O modo invisível. Ou seja, as pessoas não veem que eu estou online. Então, as pessoas, às vezes, podem achar que eu não estou ou não sabem, na verdade, se eu estou ou não estou online. Então, às vezes, a pessoa pode mandar alguma coisa e ela não fica naquela ansiedade de ver que a pessoa está online pensando, opa, ele não está me respondendo. O que está acontecendo? Ou demora para responder, a pessoa lá do outro lado já fica meio brava, né? Então, você deixa aqui, ó, esconder o modo online. Fica invisível que a pessoa vai mandar alguma coisa e ela nem, não tem, não está percebendo que você está online. Mas você já acabou visualizando, acabou vendo tudo e você vai conseguir responder no teu tempo aí. Essas pessoas. Ele está querendo atualizar a página aqui, mas beleza, mas vai dar para explicar para vocês. Essa outra opção, esconder, digitando. Então, ou seja, eu estou digitando, mas a pessoa nem está vendo que ela vai ir logo e já vai receber a resposta, entendeu? Então, até porque as pessoas, às vezes, estão olhando teu WhatsApp, ela vê lá, aparece embaixo digitando, ela já está ansiosa, esperando ver o que tu vai responder. Então, aqui você tem essa opção de esconder o digitando e aí ela fica aguardando e quando vê, ela já recebeu uma resposta e já tem um retorno seu. Então, é bem bacana essas duas aqui. A mais interessante, claro, é o esconder online aqui, né? Mas o digitando também ajuda, tá? Então, para funcionar, simplesmente, né, pessoal, clica em cima aqui, ó, já marca as duas aqui, tá? Fica marcando aqui, as pessoas nem vê que se está, não está digitando, tá bom? Então, olha só, pessoal, eu deixei ativado. Vocês viram também aqui que eu borrei tudo aqui, as conversas e tudo, né? Foto das pessoas e tudo mais. Isso é uma função que também é ativada por aqui e fica para um próximo conteúdo, tá? Por isso, já deixa o like que está aqui, ó. Deixa um like e se inscreva no canal, tá? Se inscreve e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Até mais! Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Se você gostou da dica e vale um like, então clica aí, deixa um like no canal, porque assim eu vou trazer muito mais vídeos sobre essas ferramentas aí também, que podem te ajudar também aí no seu dia a dia, beleza? Se você precisa vender e divulgar produtos ou serviço, lá na descrição do vídeo, lembrando, tem vários vídeos que falam sobre programas que ajudam a divulgar e vender. Então, se você gosta disso, faz sentido para você, então rola um pouco abaixo, vai lá e verifique, veja esses vídeos, tá? E também acessa meu site, vou deixar o convite para você acessar meu site, lá tem muita coisa bacana também, www.osmarcola.com.br e não perca a visita, faz uma visitinha lá e acessa meu site. Beleza, pessoal? Logo mais então eu volto com mais outros vídeos aí. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho